O brasileiro, ele lê e ouve, não para aprender, mas para discordar. Esse é um problema muito grave. Considerando o grau de analfabetismo funcional que o nosso país tem, você pensar em pessoas que ouvem um podcast não para aprender, mas para discordar, vai ser bem difícil. E minha esposa falou uma coisa esses dias que eu achei sensacional. Que o ser humano parece que tem o dom, o dom de a facilidade para tornar o simples difícil. O brasileiro, então, parece um especialista. Especialista. A facilidade que o brasileiro tem para dificultar o simples é quase como se fosse um dom divino. Isso aqui é simples. Relacionamento, homem e mulher, é simples. Não tem nada complicado nisso. Complicado é eu te entregar uma Boulevard M800, que está desmontada peça por peça no chão, te dar um alicate e falar, Edu, monta ela de volta. Bom, isso é complicado. Sim. Isso é complicado. Mesmo que você despenda um grande número de horas, de energia para remontar aquela moto, é, montar aquilo lá vai ser complicado. Relacionamento, não. Não tem nada complicado ali. O que acontece no relacionamento é que ele vai exigir dedicação da sua parte. E aí, como você não quer imprimir dedicação, tempo, energia, raciocínio, pontos de diálogo, a nossa sociedade, a sociedade miojo, a sociedade ovo cozido. Se a comida não fica pronta em 3, 5 minutos, eu não quero. Então, se o relacionamento não se resolve em 3, 5 minutos, ele é complicado. Não, não é complicado. Ele só exige um grau de trabalho, newtons, de trabalho da sua parte. Mas, desde que você coloque aquele trabalho lá, o conhecimento que você precisa para poder fazer aquilo funcionar, ele é muito mais simples que o conhecimento para você remontar a moto. Bem mais simples, porque ele está no seu gênis. Ele está no seu gênis. Homens reclamam que mulheres querem atenção. Sim. Já ouviu falar isso? Já, demais. E as mulheres devolvem isso falando que o homem é um bicho muito carente. Ah, a mulher gosta muito porque é a guerra dos sexos, né? Então, a gente acusa as mulheres que elas querem atenção demais, e elas acusam a gente, ah, mas o homem também é um bicho muito carente. Vamos resumir os fatos? Nós, seres humanos, são animais carentes. Da hora que nasce até a hora que morre. Carente, carente, carente. E atenção, irmão, a mulher não quer atenção. Vocês dois querem. A diferença é que a linguagem de atenção que ela fala é um idioma, e você fala outro. A linguagem da atenção da mulher é diálogo. Sim. É diálogo. A linguagem da atenção do homem não é, cara. Pior que não é. Não é. São demonstrações físicas de afeto. Não necessariamente sexuais. Todas as mulheres têm vagina. Você tem duas mulheres que estão te oferecendo sexo de alta qualidade. Sim. Então, elas são exatamente equivalentes. Em nível socioeconômico, padrão cultural, identificação ideológica com você, exatamente iguais. 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 Corpo, tudo equivalente. Sabe com qual das duas você vai ficar? Aquela que, quando você chega de um dia cansado de trabalho, fala assim, Edu, deita aqui no meu colo que eu vou te dar um cafuné. Amor, põe o pé no meu colo, a gente dá uma massagem no pé. Você trabalhou muito hoje. Demonstrações físicas de afeto. O grande diferencial do homem é que a gente não quer receber atenção de diálogo. A gente quer receber atenção com demonstrações físicas de afeto que nem sempre têm implicitamente um cunho sexual. Só que a gente enxerga... Só que nós temos essa mania de enxergar o mundo segundo a sua própria retina. Então, se as mulheres enxergam o mundo como a mulher enxerga, eu quero receber atenção em forma de diálogo. Adivinha o que ela vai te oferecer? Atenção em forma de diálogo. Porque é assim que ela enxerga. Você quer oferecer atenção para a sua mulher do jeito que você gostaria de estar recebendo atenção. Em demonstrações físicas de afeto. Então, você segura os peitos dela enquanto ela está descascando um tomate. Você aperta a bunda dela quando ela passa pelo corredor. Você pega ela de surpresa, dá uma mordida na nuca, morde na orelha. Você abraça, você beija. E ela fala assim... A gente está tão distante, Edu. É porque você não está ouvindo ela. Você está oferecendo para ela um tipo de atenção que é o seu viés masculino de receber atenção. Esse é o grande problema dos casais, que eu diria, hoje em dia. O grande problema... Entre outros. Mas talvez esse seja o problema mais central. Os caras não querem dar atenção de diálogo para a mulher. E as mulheres não entendem que não adianta você oferecer atenção de diálogo para o seu homem. Não é esse tipo de atenção que ele quer. É atenção com demonstrações físicas de afeto. O jeito humano de conversar é absurdamente ineficaz. Você tem cachorro? Qual o nome do seu cachorro? É a lurdinha. A lurdinha. Se você levar a lurdinha para Nova York, em menos de cinco minutos ela está conversando com os outros cachorros e todos eles se entendem. Se você levar a lurdinha para a China, a mesma coisa. Se você levar a lurdinha para o Afeganistão, para a África do Sul, para o Panamá, para a Guatemala, em menos de dois minutos todos eles estão conversando e estão se entendendo. Eu gostei de você, eu não gostei de você. Vamos brincar? Abaixa a cabeça, levanta o rabo e balança. Todo mundo se entende. É uma linguagem universal. O idioma canino é extremamente eficiente. Porque ele não tem dialeto. Todos os cachorros conversam da mesma maneira. Além de nós termos idiomas e termos dialetos, as pessoas não se entendem em palavras. O cara... Você já ouviu aquela frase de eu não queria dizer não, mas eu vou falar? Pô, então não fale. Minha avó era zica, né? Já viu quando a Aline, sua esposa, ela chega para você e fala assim, Edu, eu só acho engraçado, então, a última coisa que ela está achando naquela situação é graça. Além de a gente ter um idioma que não é universal, a gente se atrapalha com as palavras. Então, se um casal quer dar certo, os dois princípios que eles deveriam imprimir dentro da ponte de diálogo que nós vamos construir, justiça e honestidade. Sejam justos e sejam honestos um com o outro. Ali não é hora de máscara, porque senão vai dar ruim. Pequenos buracos afundam grandes navios. Se você começa a não dar atenção em forma de diálogo, conversas, pode ser o papo furado para a sua esposa. Se ela sente que ela não está recebendo esse tipo de atenção, positiva e espontaneamente da sua parte, sabe o que ela vai fazer com você? Ela vai arrumar briga. Porque se eu não estou recebendo atenção por um gatilho positivo, então eu vou arrumar essa atenção no gatilho negativo. O que me interessa é receber suas duas horas de atenção. Ou você veio conversar comigo do meu cabeleireiro, ou você veio conversar comigo do meu dia cheio de trabalho, ou você veio conversar comigo porque eu fiz alguma queixa injusta em relação a você. Você vai me dar atenção. Por bem ou por mal, eu vou arrancar essa atenção sua. Seja claro. E assume. Assume. É. O homem é carente? Sim, eu sou carente de demonstrações físicas de afeto. Assim como você, mulher, é carente de atenção na forma de diálogo. Qual é o problema disso? Vamos ser justos e honestos? Eu consigo te oferecer o que você quer. Você consegue me oferecer o que eu quero? Pronto. Acordo feito e segue o barco. Mas não. Fica um bando de crianças. A mulher, que eu sou empoderada, porque eu sou guerreira. Não, minha filha, você é solitária. Tristemente solitária. E o cara fica lá, não, porque eu sou pua, porque eu sou miguital. Não, meu filho, você é o equivalente masculino daquela mulher. Você é tristemente solitária. E essa solidão da mulher vai tornar ela mãe de gato, viciada em bebida alcoólica, floxetina para acordar e rivotril para dormir. Aquele cara lá, você não é miguital, você não é incel, você não é pua. Não, você não é nada disso. Você é um senhor, um futuro senhor de idade, de 75 anos, que vai ter uma excelente aposentadoria e não vai haver propósito nenhum na sua vida porque você não casou, não teve filhos e você vai pular do 12º andar do seu prédio. com 75 anos de idade. Você está entendendo o projeto de tragédia que vocês estão fazendo? Vocês estão novos agora. Agora. Se Deus abençoar vocês com uma vida longeva, eu espero que vocês encarem isso como uma bênção, não como uma maldição. Porque se você for uma dona de gato e você é um pai de samambaia e vocês dois na velhice tristemente solitários, pagando pessoas para poderem ficarem perto de vocês, essa é uma vida muito, muito, muito triste. Muito vazia.